Oh, oh, xia, o xamego do Brasil Olha nós chegando aí Isso é volume 2 Ceto Seguir, o Moral de Porto Ferreira Vem com o time eu sou uma pegada envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse short a galera pisa bem Vem com o time eu sou uma pegada envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse short a galera pisa bem A galera tá curtindo o pancadão O forró que contagia a multidão A salvinha vai descendo até o chão Pega na cintura dela e começa o suingão Danado de bom Vem com o time eu sou uma pegada envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse short a galera pisa bem Vem com o time eu sou uma pegada envolvente Vem com o time eu sou uma pegada envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Vem com o time eu sou uma pegada envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse short a galera pisa bem A galera tá curtindo o pancadão O forró que contagia a multidão A salvinha vai descendo até o chão Pega na cintura dela e começa o suingão Danado de bom Vem com o time eu sou uma pegada envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse short a galera pisa bem Vem com o time eu sou uma pegada envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse short a galera pisa bem Vem com o time eu sou uma pegada envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse short a galera pisa bem Vem com o time eu sou uma pegada envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No brincheiro desse chão se a galera pisca bem Borróxia, poxa, pego do Brasil Ó nóis chegando aí Forróxia, com um volume dois Cerro CD, o som dos paredões E tome, 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 tome Tome novinha, essa lapada é de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinha, essa lapada é de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só É pra dançar se esfregar, é pra dançar no misturinho É pra dançar se esfregar no salão, é pra dançar no misturinho É pra dançar se esfregar no salão, é pra dançar no misturinho Aqui não tem sofrência, aqui é animação É pra dançar se esfregar no chão, é pra dançar no misturinho E tome, 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 tome Tome novinha, essa lapada é de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinha, essa lapada é de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinha, essa lapada é de forró Tome, 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 tome Tome novinha, essa lapada é de forró Aqui não tem sofrência, aqui é animação Mas bota pra voar a poeira do chão Aqui não tem sofrência, aqui é animação Mas bota pra voar a poeira do chão É pra dançar se esfregar, é pra dançar no misturinho Deixa se esfregar no salão, no misturinho É pra dançar se esfregar, é pra dançar bem coladinho Dançar se esfregar no salão no escurinho É pra dançar se esfregar, é só bem coladinho É pra dançar se esfregar, dançar no escurinho E tome, 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 tome Tome novinha, salapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha, salapada de forró E tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinho, salapada de horror Tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinho, salapada de horror Tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar só Porrocha, poxa, amigo do Brasil Como eu sempre digo, sou o cara de uma mulher só Uma de cada vez, assim eu não aguento Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado um maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado um maluco e vagabundo Meu negócio é doer, é pancadão de madrugada E as gatinhas tentam andar no porta-mala Meu negócio é doer, é pancadão de madrugada E as gatinhas tentam andar no porta-mala Uma mistura louca de gatinha com novinha As piriguetes balançando a mundinha Uma mistura louca de gatinha com novinha As piriguetes balançando a mundinha O paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando O paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando O paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando O paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando E vem dançar e vem curtir Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo Uma mistura louca de gatinha e corovinha As piriguetes balançando uma mudinha Uma mistura louca de gatinha e corovinha As piriguetes balançando uma mudinha Paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando Paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando Paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando Paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando Paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando Dançando, dançando Borróxia, o chameco do Brasil E pra cantar essa aqui comigo Meu amigo Roger do Forro Boys Chega mais meu brother Não forra não, viu? Listo, rindo, liso Só puxeados da chinela Quem virou pro baile? Então vem comigo assim Estão vindo se dedicando e fazendo a coreografia Estão vindo se dedicando e fazendo a coreografia Estão vindo se dedicando e fazendo a coreografia Então vem dançar com nós e vem trazendo as amiguinhas Estão vindo se dedicando e fazendo a coreografia E saia novinho que tu vai dançar É muito fácil, vem! E saia novinho que tu vai dançar É muito fácil, vem! Bum, bum, bum-bum pra balançar Bum, bum, bum-bum pra balançar Bum, bum-bum pra balançar Pra cima e pra baixo e pra lá e pra cá Bum, bum, bumbo pra balançar Pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá Corróxinha que foi com a voz Nós, hein? A novinha se dedica a turma, sem dar coreografia Então vem danse com nós e vem trazendo as amiguinhas Beleza e novinha que tu vai dançar É muito fácil, vem, é Beleza e novinha que tu vai dançar É muito fácil, vem, é Bum, bum, bumbo pra balançar Bum, bum, bumbo pra balançar Bum, bum, bumbo pra balançar Pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá Bum, bum, bumbo pra balançar Bum, bum, bumbo pra balançar Bum, bum, bumbo pra balançar Pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá Beleza e novinha que tu vai dançar É muito fácil, vai, Roger Beleza e novinha que tu vai dançar É muito fácil, vem, é Bum, bum, bumbo pra balançar Bum, bum, bumbo pra balançar Bum, bum, bumbo pra balançar Pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá Bum, bum, bumbo pra balançar Bum, bum, bumbum pra balançar Bum, bum, bumbum pra balançar Pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá Bum, bum, bumbum pra balançar Bum, bum, bumbum pra balançar Pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá Bum, bum, bumbum pra balançar Bum, bum, bumbum pra balançar Bum, bum, bumbum pra balançar Pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá Valeu, Roger! Forrocheado e forro, boys! É nós, hein! Te juro, padre! Forrocheado, o chamego do Brasil! Eita, coração apaixonado! Eu perco o juízo, mas não perco minha cachaça! Sabe que te amei nos meus sonhos E acordei sentindo o seu cheiro Parece que você estava lá E perfumou meu quarto inteiro Você não sai da minha cabeça Tá dentro do meu coração Não peça pra que eu te esqueça Prefiro viver na ilusão Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que eu espero e imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que eu espero e imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que eu espero e imploro Forrocheado, o volume 2 Sabe que te amei nos meus sonhos E acordei sentindo o seu cheiro Parece que você estava lá E perfumou meu quarto inteiro Você não sai da minha cabeça Tá dentro do meu coração Não peça pra que eu te esqueça Prefiro viver na ilusão Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que eu espero e imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que eu espero e imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que eu espero e imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que eu espero e imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Luan, 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 Luan Boa Rocha, o chamego do Brasil Luan, Luan Tudo começou com uma discussão, a gente terminou nosso lindo romance Quero que saiba que ainda te amo Eu ligo no seu celular, você não quer me atender O que eu faço eu consigo falar com você Eu não consigo te esquecer Eu vou te procurar, aonde estiver Eu grito seu nome, seu nome, seu nome, aonde você está Eu vou te procurar, aonde estiver Eu grito seu nome, seu nome, seu nome, aonde você está Oh, Luana, 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 Luana Eu vou te procurar Eu vou te procurar aonde estiver Eu grito seu nome, seu nome, seu nome aonde você está Eu vou te procurar aonde estiver Eu grito seu nome, seu nome, seu nome aonde você está Oh Luana, oh Luana Luana, Luana, Luana 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 Ah, ah, ah Porrocha, poxa, pego do Brasil Oi, eu aqui, botando pra beber de novo Certo Cedir, o Moral de Porto Ferreira Aô, potência Bora dançar, bora dançar Vamos beber, vamos dançar, vamos beber Cair e levantar, vamos beber Vamos dançar, vamos beber Cair e levantar Eu tô tomando dor, eu tô botando é pra moer Além de dançar, eu também gosto é de beber Eu tô tomando dor, eu tô botando é pra moer Além de dançar, eu também gosto é de beber Se tem mulher bonita, cachaça, muito horror Aí eu caio dentro, bebo mesmo, é sem dó Bebo duas, bebo três E se brincar, nós bebe tudo outra vez Vamos beber, vamos dançar, vamos beber Cair e levantar, vamos beber Vamos dançar, vamos beber Vamos dançar, vamos beber Cair e levantar Vamos beber, vamos dançar, vamos beber Cair e levantar Cair e levantar, vamos beber Cair e levantar Eu tô tomando dor, eu tô botando é pra moer Além de dançar, eu também gosto é de beber Eu tô tomando dor, eu tô botando é pra moer Além de dançar, eu também gosto é de beber Se tem mulher bonita, cachaça, muito horror Aí eu caio dentro, bebo mesmo, é sem dó Bebo duas, bebo três E se brincar, nós bebe tudo outra vez Vamos beber, vamos dançar, vamos beber Cair e levantar Vamos beber, vamos dançar, vamos beber Cair e levantar E meu amor ligou pra mim E me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que ela ligou Eu tô morrendo de saudades dela A gente brigou Mas isso não importa mais Quem ama sempre volta atrás Eu tava doidinho pra ligar Ainda bem que ela ligou Quando saí pra te procurar O telefone tocou E meu amor ligou pra mim E me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que ela ligou Eu tô morrendo de saudades dela Meu amor ligou pra mim Meu amor ligou pra mim E me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que ela ligou Tava morrendo de saudades dela A gente brigou Mas isso não importa mais Mas isso não importa mais E erro não sei Quem ama sempre volta atrás A gente brigou Mas isso não importa mais E erro não sei Quem ama sempre volta atrás Eu tava doidinho pra ligar Ainda bem que ela ligou Quando saí pra te procurar O telefone tocou E meu amor ligou pra mim E me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que ela ligou Tava morrendo de saudades dela Meu amor ligou pra mim E me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que ela ligou Tava morrendo de saudades dela E meu amor ligou pra mim Tava morrendo de saudades dela E meu amor ligou pra mim E me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que ela ligou Tava morrendo de saudades dela Forroxia, poxa, pego do Brasil Forroxia, poxa, pego do Brasil Forroxia, poxa, pego do Brasil Me diz que graça eu teria Um rei sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Que mata minha seja E sou louco pra te ter Entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você E na guitarra Isaac Barbosa Me diz que graça eu teria Um rei sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Que mata minha seja E sou louco pra te ter Entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você, ninguém precisa saber Só basta a gente querer, aí vai ser só eu e você Só eu e você, ninguém precisa saber Só basta a gente querer, aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta de te querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta de te querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Porrocha, poxa, pego do Brasil Olha mais um sucesso aí Volume dois Vem comigo assim Ei, menina bonita Que mexe comigo, com meu coração Ei, garota atrevida Dançando na pista Vai até o chão Ei, menina bonita Que mexe comigo, com meu coração Ei, garota atrevida Dançando na pista Vai até o chão E vai descendo assim Se esfregando assim Fica comigo, ai, ai Vem rebolando assim Se requebrando assim Nesta hoje, ai, ai E vai descendo assim Se esfregando assim Fica comigo, ai, ai Vem rebolando assim Se requebrando assim Nesta hoje, ai, ai Ei, menina bonita Levada Ei, garota bandida Cervadinha Cervadinha Danada Ei, menina bonita Levada Ei, garota bandida Danada E nos teclados Bruno Para a porta Ei, tua pegada Bem é boa Ei, menina bonita Que mexe comigo, com meu coração Ei, garota atrevida Dançando na pista Vai até o chão Ei, menina bonita Que mexe comigo Me deixa doidão Ei, garota atrevida Dançando na pista Vai até o chão E vai descendo assim Se esfregando assim Fica comigo, ai, ai Vem rebolando assim Se requebrando assim Nesta hoje, ai, ai E vai descendo assim Se esfregando assim Fica comigo, ai, ai Vem rebolando assim Em cima de mim Nesta hoje, ai, ai Ei, menina bonita Levada Ei, garota bandida Cervadinha Danada Ei, menina bonita Gostosa Ei, garota bandida Danada Ei, menina bonita Levada Ei, garota bandida Zafada Zafada Ei, menina bonita Levada Ei, garota bandida Zafada Boa roxia Oxa, meu cobracinho Tem amor E na guitarrinha E na guitarrinha Isaac Barbosa O tempo passou E meu coração Não deixou de te amar E a solidão que restou Hoje tem me machucado Hoje tem me machucado O tempo passou E meu coração Não deixou de te amar A solidão que restou Hoje tem me machucado Esse vazio dentro de mim Só me lembram de nós dois As madrugadas não tem fim Como esquecer depois Se eu te amo Te amo Te amo até demais Se eu te amo Te amo Cada vez mais Se eu te amo Te amo Te amo até demais Se eu te amo Te amo Cada vez mais O tempo passou e meu coração Não deixou de te amar A solidão que estou Hoje tem me machucado O tempo passou e meu coração Não deixou de te amar A solidão que estou Hoje tem me machucado Esse vazio dentro de mim Só me lembram de nós dois As madrugadas não tem fim Como esquecer depois Se eu te amo, te amo Se eu te amo, se eu te amo Te amo, cada vez mais Se eu te amo, te amo Te amo até demais Se eu te amo, te amo Cada vez mais Se eu te amo, te amo Te amo até demais Se eu te amo, te amo Cada vez mais Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Pra se apaixonar Eu te amo, te amo, te amo, te amo O meu carro é por aí E não me saiu, te amo, te amo, te amo E não me saiu, te amo, te amo Hoje passei O meu coração Não me saiu, te amo, te amo, te amo Não me saiu, te amo, te amo, te amo, te amo Logo me Logo me aproximei Logo me aproximei Novamente ali passei Todo dia repeti Só pensava em você A menina que a vi Ontem passei Naquela rua E não me saiu E não me saiu Do pensamento Hoje passei Na mesma rua E não te vi Triste momento É tarde demais Pra alimentar Essa paixão A primeira vista Atropelou Meu coração Não dava certo Foi só ilusão Vem dançar 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 Bora dançar, bora curtir Forte a do Fulubi 2 Vem comigo, vem dançar A festa é nossa Camale vem pra cá É pra curtir O batidão O forte a do, o trem fica bom E vem dançar, vem dançar Vem dançar Remolar, remolar E vem dançar, vem dançar Vem dançar Remolar, remolar Vem comigo, vem dançar A festa é nossa A festa é nossa A festa é nossa É mole vem pra cá É pra curtir O batidão O forte a do, o trem fica bom E vem dançar, vem dançar E vem dançar Remolar, remolar E vem dançar, vem dançar Vem dançar Remolar, remolar Vem dançar Vem dançar, vem dançar Remolar, remolar Remolar, remolar 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 Música Borróxia, oxa, pego do braço Preconceder o moral de Porto Ferreira Vem se ligar comigo, você Então me molhará Música Essa noite eu vou sair a boca de minha naide Pegar o meu carrão e dar um pé na mulherada Eu chego no boteco, peço uma cerveja Eu fico de olho na gatinha da mesa Abre o porta mal e sobe o batidão Ouvi da mulherada pra dançar o forração Gatinha vai descendo, cerveja eu vou bebendo A mulherada vai dançando enquanto a noite vai passando Gatinha vai descendo, cerveja eu vou bebendo A mulherada vai dançando enquanto a noite vai passando E tom, tom, forró, você vai dançar Vem mulherada e pode requebrar E tom, tom, forró, você vai dançar Tome mulherada e pode rebolar E tom, tom, forró, você vai dançar Tome mulherada e pode requebrar E tom, tom, forró, você vai dançar Tome mulherada e pode requebrar E aí se eu penso no swing, agora eu vou dar um play na mulherada E tome mulherada, tome, tome E essa noite eu vou sair, eu vou curtir minha night Pegar o meu carrão e dar um play na mulherada Chego no boteco, peço uma cerveja Eu fico de olho na gatinha ali da mesa Eu abro porta-malo e solto o batidão Vou vir da mulherada pra dançar o forrozão Gatinha vai descendo, cerveja eu vou bebendo A mulherada vai dançando enquanto a noite vai passando Gatinha vai descendo, cerveja eu vou bebendo A mulherada vai dançando enquanto a noite vai passando E tome, 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 tome Você vai dançar, e tome mulherada E pode requebrar, e tome, tome Você vai dançar, e tome mulherada E pode rebolar, e tome, tome Você vai dançar, e tome mulherada E pode requebrar, e tome, tome Você vai dançar, e tome mulherada E pode requebrar, e tome, tome Você vai dançar, e tome mulherada E pode requebrar, e tome, tome Você vai dançar, dama e mulherada, e pode rebolar Então, dama e mulherada, pode requebrar Então, dama e mulherada, e pode requebrar E quando chega no forró, ninguém fica parado Não pode não, não pode não E tem muita rovinha rebolando do meu lar É forroxiado E quando chega no forró, ninguém fica parado Não pode não, não pode não E tem muita rovinha rebolando do meu lar É forroxiado Forroxiado, o chamego do Brasil Se liga vai, isso é forroxiado Que é diferente, a pegada envolvente Apavorando tudo, pode sair da frente Suing é diferente, a pegada envolvente Apavorando tudo, pode sair da frente A gente toca o som que todo mundo custe Toca aí no WhatsApp e no Facebook A gente toca o som que todo mundo custe Toca aí no WhatsApp e no Facebook Sucesso novo, pode deixar com nós Suing aí embaixo que nós tá soltando a voz Sucesso novo, pode deixar com nós Suing aí embaixo que nós tá soltando a voz Quando chega no forró, ninguém fica parado Não para não, não para não E tem muita rovinha rebolando do meu lar É forroxiado E quando chega no forró, ninguém fica parado Não para não, não para não E tem muita rovinha rebolando do meu lar É forroxiado E essa já toca nos paredões E nos teclados, Bruno Barbosa Suing é diferente, a pegada envolvente Apavorando tudo, pode sair da frente Suing é diferente, a pegada envolvente Apavorando tudo, pode sair da frente A gente toca o som que todo mundo custe Toca aí no WhatsApp e no Facebook Suing aí embaixo que nós tá soltando a voz Quando chega no forró, ninguém fica parado Não para não, não para não E tem muita rovinha rebolando do meu lado É forroxiado E quando chega no forró, ninguém fica parado Não para não, não para não E tem muita rovinha rebolando do meu lado É forroxiado Enquanto chica no forró ninguém fica parado E tem muitas alfinhas rebolando do meu lado E quando chica no forró ninguém fica parado E tem muitas alfinhas rebolando do meu lado Forró de ato Forró de ato Oxa, amigo do Brasil E vem comigo, vem dançar Quebra, mulherada Alô, galera, tô coxinho numa boa Tô tomando chope aqui no Badaboa Alô, galera, tô coxinho numa boa Tô tomando chope aqui no Badaboa Aqui no Badaboa só tem mulher bonita Corpinho de modelo, corpinho de artista Aqui no Badaboa só tem mulher bonita Corpinho de modelo, corpinho de artista Quando a gente vai em casa vem tá melhor Só tem mulher bonita pra gente arrochar o nó Quando a gente vai em casa vem tá melhor Só tem mulher bonita pra gente arrochar o nó E quebra, 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 quebra E quebra, quebra, quebra a sonhada Tô pegando todas, não quero saber de nada Quebra, 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 quebra a sonhada Tô pegando todas, não quero saber de nada Chameca, chameca, é o chameca do Brasil Alô, galera, tô coxinho numa boa Tô tomando chope aqui no Badaboa Aqui no Badaboa só tem mulher bonita Corpinho de modelo, corpinho de artista Aqui no Badaboa só tem mulher bonita Corpinho de modelo, corpinho de artista Quando a gente vai em casa vem tá melhor Só tem mulher bonita pra gente arrochar o nó Quando a gente vai em casa vem tá melhor Só tem mulher bonita pra gente arrochar o nó E quebra, quebra, quebra E quebra, quebra a sonhada Tô pegando todas, não quero saber de nada Quebra, quebra, quebra E quebra, quebra a sonhada Tô pegando todas, não quero saber de nada Quebra, quebra, quebra E quebra, quebra a sonhada Tô pegando todas, não quero saber de nada Quebra, quebra, quebra E quebra, quebra a sonhada Tô pegando todas, não quero saber de nada Quebra, 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 quebra a sonhada Tô pegando todas, não quero saber de nada Oi, vete, desce mais uma pra mim, oi, vete Eu tô bebendo, vou curtir, oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Agora pega, leve aí Bora beber, bora dançar Luba da boa, tá só o filé Todo final de semana a gente quer se divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Convida as piriguetes, a gente sai por aí Só quero é curtir, só quero é curtir Eu passei no bar da boa, eu bebi, foi pra valer Tupi com a Juliana, deu de amanhecer Eu passei no bar da boa, eu bebi, foi pra valer Ai, galera, não esquece Oi, vete, desce mais uma pra mim, oi, vete Eu tô bebendo, desce mais uma pra mim, oi, vete Agora pega, leve aí Oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Eu tô bebendo, vou curtir, oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Agora pega, leve aí Vem dançar, forró Todo final de semana a gente quer se divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Convida as piriguetes, a gente sai por aí Eu quero é curtir, eu quero é curtir Eu bebi no bar da boa, eu bebi, foi pra valer Tupi com a Juliana, deu de amanhecer Eu bebi no bar da boa, eu bebi, foi pra valer Ai, galera, não esquece Oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Eu tô bebendo, vou curtir Oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Agora pega, leve aí Oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Eu tô bebendo, vou curtir Oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Agora pega, leve aí Oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Eu tô bebendo, vou curtir Oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Agora pega, leve aí Oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Eu tô bebendo, vou curtir Oi, vete Desce mais uma pra mim, oi, vete Agora pega, leve aí Música